Egito Vaz, o doutor Abra Ferreira coloca uma questão, o doutor Rodrigo Rocha disse que a província jurídica, de facto, não há nenhuma ilegalidade, mas o doutor coloca, do ponto de vista social, regra de convivência em uma sociedade, devia se obedecer a essa lógica. Qual é a sua avaliação? Vou pedir sua cabada de síndrome, porque já o valorizador está... Não há muita coisa a dizer aqui. É uma tentativa de polemizar as coisas, todavia, eu só vou dar um exemplo muito simples, isso vai ser muito importante. Nos Estados Unidos da América sabe-se claramente que o presidente, aliás, as eleições acontecem a cada quatro anos na terça-feira, depois da primeira, segunda-feira de novembro. Sabemos, por exemplo, que será no próximo dia 3 de novembro de 2020, as próximas eleições. E, olha, as eleições acontecem, aliás, a tomada de poça está legislada, isso acontece na terça-feira de... Acontece na terça-feira, 20 de janeiro. Aliás, acontece ao 20 de janeiro, depois das eleições. Está muito claro. Eu julgo que, pensando otimisticamente, eu julgo que o que o Tribunal, o Conselho Nacional quis fazer é simplesmente de tentar padronizar, estabelecer o padrão de quando é que um presidente da República toma posse. Portanto, eu julgo que, se isso continuar a melhorar nesse tempo, nós poderemos, inclusive, saber quando é que as próximas eleições vão ter lugar. Porque é o presidente agora que fixa a data. Mas, julgo que, para também passarmos para uma democracia um pouco mais estável, seria de todo atendível que tivesse a Constituição. Que as eleições de Moçambique acontecem no dia 15 de outubro, ok? Cinco anos depois. O jeito baixo. O jeito baixo. O jeito baixo. Então, para que não tenhamos problemas. Certo. Ok? Eu acho que foi por ali.